Já vai, já vai, já vai, a gente vai dar. Mano, tem que falar, tem que... Mano, eu acho que o bolo... Que isso? O bicho tá tomando danão? Tá tomando dano vocês? Ó o recarinho, 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 recarinho. Ah, mano, ah, mano. Não. Ah, velho, né? Por que tu mandou o bolo nesse jogo, velho? Mano, pra mim o dragão bugou. Ah, velho, olha como tá bom o bolo que tem. Pra mim o dragão bugou. Bugou vocês? Tava bugado, tava bugado. Bugou, velho. Que isso, mano? Pera aqui, pera aqui, pera aqui. Ah, mano.